São Francisco de Assis faleceu em 1226, aos 44 anos. Embora tenha nascido em família rica, a humildade tocou o coração dele. Ele se desfez dos bens materiais e o seu trabalho por uma igreja mais próxima do povo foi o que sempre marcou sua missão de vida. Dentro da história, na época de Francisco, a igreja passava por problemas difíceis, problemas de conflitos também. E o clero, os padres, eram sempre voltados mais para a riqueza do que para a pobreza. Isso aí tocou no coração de Francisco e ele disse, eu quero uma igreja pobre. E ele começou sim a se interessar para tentar levar esta mensagem de simplicidade de Jesus Cristo. O festejo em honra a São Francisco das Chagas em Caxias ganhou grande expressividade quando da construção do santuário no povoado Alto São Francisco, município de São João do Soter, há seis anos. Recentemente, o local ganhou uma relíquia do santo, o que fez com que muitas pessoas que antes cumpriam promessas em Canindé, agora fossem pagar aqui mesmo. As promessas que o povo faz a São Francisco, São Francisco de Assis ou São Francisco das Chagas, que é a mesma pessoa, podem ser pagas ali no santuário de São Francisco. Até os padres de Canindé dizem, vocês que moram lá no Maranhão, não venham para cá não, porque é perigoso, tem muita gente dia 4, sobretudo dia 4, é perigoso nas estradas, uma coisa. Podem pagar as suas promessas lá no santuário. O festejo deste ano começa no dia 25 de setembro e segue até dia 4 de outubro. Dois momentos marcam o início da novena em honra a São Francisco das Chagas. O primeiro no dia 25, a partir das 18 horas, quando sai uma moto Romaria, aqui da Igreja da Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, até o Santuário de São Francisco, lá no povoado Alto São Francisco. O outro acontece no dia 28, a partir das 17 horas, aqui mesmo, saindo da Igreja Catedral até o Santuário. É a Romaria em honra a São Francisco das Chagas. A programação continua no domingo, dia 29, com a chegada dos Romeiros, às 7 horas da manhã, no Santuário, onde acontece uma missa. E à tarde, no mesmo dia, acontece a Missa dos Vaqueiros, a partir das 17 horas, no Santuário. Na novena, que começa no dia 25, até o dia 4, com certeza, muita gente vai participar deste festejo. Obrigado.